Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu peijão assim com bastante verduras, tá certo? As verduras são as que vocês gostarem, ó vou colocar repolho, cenoura, chuchu, batatinha, vou deixar tudo na descrição do vídeo pra essa quantidade, tá bom? Aqui eu tenho dois dentes de alho, colorau, cominho, alho, óleo, vinagre aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas de charque, só que é uma charque gordinha, vocês estão vendo que tem uma gordurinha pra dar um gostinho, mas se não tiver charque também faz do mesmo jeito não tem problema, tá bom? E aqui eu dividi o feijão em três partes, tem um quilo de feijão aí eu dividi em três partes, tá certo? Então esse feijão já está catadinho, eu vou lavar ele não vou deixar ele de molho, tem vezes que eu deixo o feijão de molho, tá certo? Eu vou lavar esse feijão agora, vou decascar as verduras, vou dar uma pré-escaudada aqui, vocês já sabem, né, o que é uma pré-escaudada é... botar água pra ferver, quando a água tá ferver, não joga dentro, deixa um minutinho e tira não deixa escaldar muito, tá certo? E volto com vocês, tá bom? Olhem, já dei uma pré-escaudada, tá certo? Lembrando que se não tiver charque, não precisa e se vocês também gostarem de calabresa, de outras carnes aí, vocês colocam, tá bom? Não trouxe o sal porque eu só vou ver no fim se precisa ou não, como eu vou usar charque, né, já tem sal então, aqui eu cortei jeito, eu comecei a cortar assim, ó, esqueci que era pro feijão, aí lembrei eu pensei que ela passou, pra depois eu lembrei, não, é pro feijão então, pro feijão eu corto assim, ó, mas você corta do jeito que vocês gostaram, tá certo? olha, batatinha, cenoura, o repolho eu coloco assim mesmo, tá certo? esse tamanho assim, porque o repolho derrete muito então, eu coloco ele assim, porque também só tem gosto, eu e minha mãe se eu cortar muito pequenininho, ele vai derreter, aí meu marido não vai gostar do feijão, tá certo? e se vocês gostarem de jirimum, também coloquem então, aqui o que eu vou fazer, vou colocar o vinagre gente, essa verdura, ela vai pra geladeira, eu vou tampar e vou deixar na geladeira porque eu vou colocar o feijão no fogo, 10 minutinhos, você vai saber, né, o que o seu feijão é porque tem feijão que é mais novinho, tem feijão que cozinha mais rápido, tem feijão que demora mais, certo? então, eu vou colocar essa verdura aqui, do jeito que tá aqui, ó, prontinha ela vai pra geladeira, eu não vou deixar fora, porque senão a batatinha vai ficar roxa, né, vocês sabem, né? então, vai pra geladeira, certo? esperar o momento dela se vocês também quiserem deixar pra cortar a verdura, depois que o feijão estiver quase pronto, vocês deixem eu tenho que fazer assim, porque, mostrar pra vocês, né? ó, deixei o feijão 10 minutinhos de molho, só 10 minutinhos mesmo, tá certo? porque tem feijão que eu deixo meia hora, 40 minutos, 20 minutos, como eu falei, né? dependendo do feijão, esse serve novinho, deixei só 10 minutinhos ó vocês vão ver que esse jeito é totalmente diferente do outro que eu fiz totalmente olha, vou colocar água vou deixar na descrição do vídeo, certo? espero que vocês gostem vou colocar a charque quando tem charque é bom, né, gente? que dá um gostinho charque fica muito gostoso o feijão então, o que eu vou fazer aqui agora eu vou colocar a tampa e vou levar pro fogo quando pegar a pressão eu deixo 10 minutos e volto com vocês, tá bom? olhem, acabei de tirar a pressão faz 10 minutinhos, tá vendo? agora eu vou colocar vai ficar ruim pra câmera me filmar então eu vou colocar e mostro pra vocês olha aqui, gente eu coloquei que tava ruim pra câmera me mostrar, tá certo? coloquei tudo aí não mexa muito aqui no repolho, né? ó vai ficar maravilhoso vocês estão vendo que é totalmente diferente o jeito do outro que eu fiz já coloquei as verduras aqui tudo junto o outro deu uma refogada no molho, lembra? se vocês não viram eu vou pedir pra câmera me deixar o link do outro feijão aí, tá certo? ó aí eu vou colocar a pressão e vou deixar aqui é quanto tiver pronto ou de quantos minutos passando a pressão novamente, tá bom? olha aqui, gente acabei de desligar olha que maravilha certo? eu vou colocar ele numa vasilha pra vocês verem e naquela hora que eu coloquei o feijão foi 2 litros de água, tá certo? e passou 10 minutos sem as verduras e 15 minutos com as verduras lembrando pra vocês que vocês vão ver o feijão, né? que nem eu falei tem feijão que cozinha mais tem feijão que cozinha menos vou colocar ele numa vasilha e mostro pra vocês direitinho, tá bom? olha aqui, gente que maravilha de feijão totalmente diferente do outro ó aqui tá o repolho tá certo, ó por isso que eu não corto tá vendo que eu coloquei ele grande e tá um pedaço aqui e ele tem aqui olha que maravilha eu coloquei numa vasilha de plástico, tá gente? ele quente mas é porque eu vou mandar a metade lá pra minha menina e a metade a gente vai comer agora mas eu não costumo colocar comida quente em vasilha de plástico não, tá bom? olhem olhem só que maravilha tá vendo? eu vou deixar na descrição do vídeo essa quantidade de feijão totalmente diferente do outro que eu vou deixar o link aí pra vocês verem do outro também, tá bom? e ainda tem outro jeito que eu faço também que é maravilhoso tá vendo? olha aqui vou deixar tudo na descrição direitinho tá vendo a fumacinha e lembrando que quando esfriar, ó esse caldo ele vai engrossar um pouco, tá certo? ó ele já tá docinho e vai engrossar mais, tá bom? eu espero que vocês gostem fiquem todos com Deus compartilhem, comentem deixem um like pra mim e mais uma vez câmera gente, o que o celular descarregou sei não, viu? olha, a câmera nem vai deixar o link do Instagram aí, tá certo? pra vocês irem lá e se Deus quiser, estiver viva fazer o sorteio, tá bom? então, ok ó espero que vocês gostem compartilhem, comentem gente muito obrigada agradeço a Deus e a vocês pelos 19 mil inscritos tá bom? e fiquem todos com Deus qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo vou deixar tudo direitinho na descrição do vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau